Eu digo a você uma coisa, cara, eu estou falando com você de perspectiva de civilizatória, de sociedade como um todo, e aí a gente tem as raízes do porquê que a gente tem essa perspectiva e que a gente entende como um patrimônio nosso, meio que material, a gente está falando uma brincadeira, mas cara, eu vou te falar, eu não troco, eu me vi apaixonado pelo nosso país, muito, muito, aquela ideia idiotística, mas isso é recorrente mesmo. Caralho, meu irmão, eu queria voltar, eu chorava sem brincadeira, eu chorava todo, isso foi uma dificuldade também, eu sou muito determinado em tudo que eu faço, mas eu queria voltar um dia, eu disse, velho, não sei quanto tempo vou ficar aqui nessa zoa, mas meu país, eu me reconheci brasileiro, eu me reconheci baiano, fora, então assim, o contraditório, eu o contraditório é muito bom, eu desejaria que todas as pessoas experimentassem a sua antítese, porque aí você vai ter a convicção plena de quem você é, ou não. Então assim, o seu autoconhecimento, muitos autores e pensadores falam das viagens, né? Paulo Cunha fala muito da viagem, Paulo Cunha tem umas viagens com viagem interessante, ele diz assim, o ser humano é interessantíssimo, ele pensa em partir, a primeira coisa que ele pensa quando ele vai viajar, ou seja, quando ele vai partir, é a volta. A maioria das pessoas diz assim, rapaz, quando eu voltar, você vai ser amanhã, você vai viajar, aí você vai, quando eu voltar, eu tenho que fazer, não sei o que, mas não é, é muito interessante isso, né? Em geografia, os conhecimentos ficam assim na minha mente, né? Em geografia, isso é, a migração permanente é quando não há perspectiva de volta, né? A pendula é diária, enfim. Então quando você pensa em voltar, você vai voltar com auto-reconhecimento. Eu voltei muito convicto assim, sacou? E eu tava preparado, se eu tivesse que ficar, eu ia ficar. E aí E aí E aí Amém.